A gente retorna aqui dizendo que Rio Preto deu hoje um passo importante para acolher mais uma edição dos Jogos Abertos. Pois é, no Congresso Técnico foram discutidos detalhes da competição. Quem acompanhou tudo de pertinho foi o Carlos Daniel. 136 municípios já confirmaram a participação na 86ª edição dos Jogos Abertos, que acontecerá pela terceira vez seguida aqui em Rio Preto. Secretário Municipal de Esportes explica pela gente, primeiro, a satisfação de sediar mais uma vez e quais as novidades para esta edição, secretário? É uma alegria receber em nossa cidade, São José do Rio Preto, eu como secretário de Esportes, uma edição dos maiores Jogos do interior de São Paulo. Sim, São José do Rio Preto está preparada para receber os atletas, para que os atletas tenham uma excelente competição, que tenham a sua alta performance. Os Jogos começam no dia 6 e vai até o dia 20 de dezembro. Mais as novidades, as principais mudanças deste ano? A principal mudança é que a gente estava num novo formato inicial, um formato de hotéis, mas como não deu certo, então vai seguir o padrão normal mesmo, que é as 70 escolas entre estadual e municipal que irão alojar os atletas. Obrigado pela participação. Carlos Daniel, de Rio Preto, eu volto contigo para o estúdio. A gente segue torcendo aqui porque é tudo de bom sediar esse evento tão gostoso.